Ao escutar João Eberta, tanto fazendo punk rock debochado louco e tapa na cara, como fazendo umas coisas líricas, doces, lindas, enfim. E é uma honra estar hoje partilhando um dos dias, que é um dos poucos dias que o Pedro Montenegro tem antes de partir para Londres, porque ele pega o avião daqui a pouco, então ele tem que jantar com a avó, almoçar com a tia, tem que levar o cachorro, tem que resolver quem vai ficar para os discos dele e tal, a galera do Lacombuco, a tia, né, galera e tal, né, já, de coração velho para receber o dito, enfim. Galera, obrigado por terem vindo, a gente tem feito o Vespero no terceiro sábado de cada mês, nem sempre, mas quase sempre o terceiro sábado, então fiquem ligados, tem a página do Facebook, tem o site da loja, e a gente grava um programa de rádio usando só vinil aqui toda quinta-feira, sete às dez, tá, emitido pela web Rádio Graviola, rádio graviola.com.br, e aí vocês escutam, e no Clube do Vinil às vezes tem música ao vivo, às vezes é um músico, porque todo mundo faz uma parada aqui, tá, então, cara, agradeço o João, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá, muito bom poder te conhecer, afetar a tua mão, tá, com dois tapinhas nas costas, né, porque a gente põe vidro com os nossos vidros, é sempre um privilégio, tá, quem tá ali pra frente, quem subiu pra ver o Beca Brechó, que é super bacana, quem não foi, tem que subir depois, agora não é a hora, agora tem que descer, quem tá vendo o vinil, né, super bacana, vejam sempre, mas agora é a hora de vir pro pátio, quem for lá fora, pegar uma cerveja, é a hora de entrar, e todo o resto de vocês, tweeta e instagram e o caralho, que eu não sei como as coisas que eu não uso, mas usem, por mim, chamem os amigos, valeu? Vamos lá, vamos lá. Legal, galera, eu que só queria, ao contrário dos meus amigos, Marcelo Calado e Damari, a minha voz tá bem danificada por uma série de shows que eu tenho feito, a dez dias que eu tô na estrada, então em algum lugar entre Macaé, Curitiba e São Paulo eu perdi minha voz, mas eu vou fazer o possível pra cantar legal pra vocês, eu queria começar mostrando uma música nova de um disco que eu tô fazendo e que o Pedro se amarrou, e se o Pedro se amarrou, pra mim já tá valendo, então é isso aí. Eu não quero mais o amor, eu sei que você tem por mim, mas não quero, por favor, que a nossa história tenha fim. Veja bem, preste atenção, a gente pode ser feliz, na verdade a confusão não fui eu que fiz. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar, não, não. Eu só queria receber, boas novas de você, mas já não basta querer. Sempre andei na contramão, dessa ideia de fim, mas não tenho a solução, pois nunca é você quem diz que sim. Algum dia eu vou lembrar, que a gente poderia ter, uma história boa de contar, e ainda melhor de se viver. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu só queria receber, boas novas de você, mas já não basta querer. Eu só queria receber, boas novas de você, mas já não basta querer. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Eu já não quero mais voltar, pro mesmo lugar, no mesmo dia recomeçar. Tá tudo online, não conta pra ninguém, mas tá tudo online. A gente é velha, a gente gosta de potência. A boa notícia que eu dei com a mulher é que pelo menos uns 3 ou 4 CDs a gente já tem. Legal, ótimo, ótimo. O som tá bom aí? Tá tudo bem? Vou só mexer um pouco lá em trás. Tem uma outra música que vai estar no disco novo, cantado em português, que é uma coisa nova pra mim, porque eu tenho essa banda, Luz Pirata, que eu canto em portunhol. Eu sou um frequentador do Uruguai e meus colegas de banda meio que me proibiram de viajar muito, porque o meu espanhol tá melhorando. E eles não querem que fique legal, assim. Então eles querem que o portunhol prevaleça. Mas o fato é que esse disco que eu tô gravando é todo em português. É a primeira vez que eu faço um disco inteiro em português. E eu queria cantar mais uma música desse disco pra vocês. Eu tive que mudar o tom dessa música pra eu poder cantar sem a voz. Então, peraí, vou pensar só dois minutos aqui. Então, peraí, vou pensar só dois minutos aqui. Então, peraí, vou pensar só dois minutos aqui. E agora que eu me vejo e descubro por inteiro que peço, não me peça, não te quero mais um beijo. Pra confundir o meu coração. Tanto faz, eu sei que eu não fui tudo que você sonhou. Mas não mentir, me mostrei, me mostrei, me ajudou e te ajudei. Já passou? Já passou? Essa é a minha diversão. Essa é a minha diversão. E a história que tivemos vai direto pra parede. Nos mais belos, Nos mais belos quadros, Nos mais belos quadros, laços, fitas, jogos, calendários que o tempo usou. Pra decorar meu coração. Pra decorar meu coração. Pra decorar meu coração. Pra decorar meu coração. Muito obrigado. Tô achando minha voz ainda. Acho que achei no fundo da minha mochila. Tô achando meu coração, Deixa eu falar. Deixa eu dar uma plá pra galera ali. Um plá pra galera. Um plá pra vocês que estão aí. Pedro, tu me ajuda aqui. Me ajuda cara. Vem chegando. O Pedro vai mostrar pra vocês até onde dá pra chegar. Vem cá. Vem cá Pedro. Vem mostrar pro povo. Mota pro povo até onde dá pra vir. Chega aí. Você ganha um abraço, eu vou te dar um abraço, cara Só pra você ver, cabe, tem espaço Dá pra vir mais pra frente, pronto E aí, aí tu ganha um abraço Ótimo Há uns anos eu gravei uma faixa Num disco em homenagem ao Belchior E eu gravei uma música linda dele Chamada Paralelas Que talvez alguém conheça aqui E eu nunca toquei ao vivo E aí hoje eu pensei Pô, acho que tá aí uma boa chance De tocar essa música que é lindona Belchior Dentro do carro E no escritório em que eu trabalho Que fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mergulho Vejo a luz do teu olhar Passa as passas, passas, viadutos Nem te lembras de voltar De voltar, de voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Essa semana, essa semana, o março sou eu Como é perversa a juventude no meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão E as paralelas Nos pneus da água da chuva São duas Estradas nuas Do que foges do que é teu No apartamento O oitavo andar Abra vidrar segredo Quando o carro passa Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Essa semana, o março Sou eu Como é perversa a juventude no meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão Como é perversa a juventude no meu coração Quem só entende o que é cruel e o que é paixão E aí, o que é paixão E aí, o que é paixão Se é paixão Aí tem umas músicas do Luz Pirata Que eu queria cantar Eu tive que mexer em todos os tons Deixa eu pensar um pouquinho só Não toque nada, senão você vai ter que aguentar Cinco caboclos aí Dividindo o microfone contigo Não é uma ideia Três aqui falaram que querem empolgar Muito obrigado Antes eu vou cantar uma outra Que chama Amor e Libertade Sou um homem sincero E por isso mesmo espero Espero um dia saber Espero um dia poder E chegar a revelar Navego em livros Escucho em discos Buscando assim a eterna inspiração Talvez alguém compreenderá Que eu quero amor Quero liberdade Se não tenho lourdes Minha vida é a metade Minha vida é a metade Eu quero amor Quero liberdade Se não tenho lourdes Minha vida é a metade Minha vida é a metade O passado me assombra Já não tenho boa onda Condenado, já não quero Se me quer desespero, já não quero caminar A vida me fez Um drama sem riso Por ser um homem no juguete Com a sangue e a florete Chegou minha hora de gritar Eu quero amor E quero libertar Se não tenho lodo Minha vida é a mitad Eu quero amor E quero libertar Se não tenho lodo Minha vida é a mitad Eu quero amor Quero libertar Se não tenho lodo Minha vida é a mitad Eu quero amor E quero libertar Se não tenho lodo Se não tenho lodo Se não tenho lodo Tem uma outra do mesmo disco Essa música do último disco Que o Os Piratas gravou Numa parada muito legal Que foi Eu morava nos Estados Unidos Eu morava em Nova York E aí eu convenci os dois caras Jesus Sanchez e Loco Sousa A irem me encontrar na Califórnia Porque a gente tinha um show na Califórnia E a gente foi tocar no South by Southwest No Texas E aí eu convenci eles A tirarem duas semanas de folga A gente alugou uma van E fomos dirigindo de Los Angeles Até o Texas Parando em cidadezinhas De 5 mil habitantes 6 mil habitantes A regra era que não podia ter Não podia ser cidade grande E a gente foi compondo As músicas em hotéis Em botecos de beira de estrada E aí tocamos no South by Southwest No Texas Fomos pra Nova York E gravamos um disco lá Esse é um disco que me dá muito orgulho Chama... Como chama esse disco mesmo? Le Show Chama Le Show Le Show E talvez esse ano A gente grave alguma coisa nova também Depois de um grande ato A gente voltou a tocar E tá bem legal Então eu quero tocar uma outra música Desse disco Que chama Pirata Coração Miram um faro E tá longe, por suposto Ela mora em nato É um peligro muito completo Deixar morir atacado por um tiburão Há dias que um pirata perde a cabeça E pensa uma luta Em sua própria embarcação Qual o caminho mais curto Dei meu coração Qual o caminho mais curto Dei meu coração E tem uma boa E em três semanas sim, o amor de uma sirene E em três semanas destruiu seu coração O amor em alto mar, é um perigo muito completo Mas ao morrer, atacado por um tiburão E diria que um pirata perde a cabeça Que essa é uma luta em sua própria embarcação Qual caminho mais curto do meu coração Qual caminho mais curto do meu coração Qual caminho mais curto do meu coração Obrigado, essa foi Pirata Coração Antes que minha voz acabe, o que não vai demorar muito Eu acho que vale tocar uma última música do Los Piratas Peraí, eu tinha outra pra tocar, não? Já toquei com a Mari Legal, outra música do Los Piratas Que é a letra do grande Jesus Sanchez Que se chama República de Los Bananas E eu acho que é uma boa hora É sempre uma boa hora de cantar essa música, na verdade Infelizmente Infelizmente É, pois é, pois é É sempre uma boa hora de cantar E eu... E acho que eu vou tentar cantar ela Se minha voz se permitir Dar aquela lembrada Para adaptar para minha voz Desculpa O vídeo-aula ao vivo De adaptação para a voz perdida Inovar E... Amém. Eu tô confundindo com outra música, eu preciso de mais um tempo. Acabei de tocar uma muito parecida. Como é que é, Pedro? Essa é a outra. Ok, agora eu lembro da música. Mais um minuto. Música Música É um povo estúpido que elege a elite tirana desorganizados. Se caram como os bacanas. É um povo estúpido. Música 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 Até a próxima. Espero que eu devo a todos vocês uma voz melhor da próxima vez. Obrigado. Música 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 Música